Diretamente é... Restorz Lava Fak Restorz Lava Fak Os brasileiros são trouxas, olha Os brasileiros acreditam em... Civil tá querendo investigar quem é os artistas Que faz show a noite lotada e dá golpe de dia Que espanca o santo e acorda cedo sempre com as periga Que tá sempre em festa lotada brindando as bebida Mas nós acorda cedo, esse é o bondido sete Melhor rede de telemarketing lá da internet Falando bem bonito, isso eu me sinto chefe Ainda mais porque aprovem os kit na Farfetch No Ivi tão fende pra dar tem guti pra gente Já falamo pra gerente mandar só os kit de 10k As info já vai aprovar, não quero usar lala Grife de outro patamar, de outro patamar Triper é tripeiro, Raul é ligeiro Conto o dia inteiro, a noite é salseiro Então eu vou comemorar, JK pode mandar Que hoje foi bom pra contar, também foi bom pra gastar Lala-lala-elaya Triper é tripeiro, Raul é ligeiro Conto o dia inteiro, a noite é salseiro Então eu vou comemorar, mas você já pode mandar Que hoje foi bom pra contar, também foi bom pra gastar Lala-lala-elaya Civil tá querendo investigar quem é os artistas Que faz show a noite lotada e dá golpe de dia Que espanca o santo e acorda cedo sempre com as periga Que tá sempre em festa lotada brindando as bebida Mas nós acorda cedo, esse é o bonde do set Melhor rede de telemarketing lá da internet Falando bem bonito e se eu me sinto chefe Ainda mais porque aprovem os kit na Farfetch No Iviton fende pra dar tem guti pra gente Já falamo pra gerente mandar só os kit de 10k As info já vai aprovar, não quero usar lala Grife de outro patamar, de outro patamar Tripero é tripero, Raul é ligeiro, conto o dia inteiro A noite é salseiro então eu vou comemorar JK pode mandar, que hoje foi bom pra contar Também foi bom pra gastar, lalalalaiá Tripero é tripero, Raul é ligeiro, conto o dia inteiro A noite é salseiro então eu vou comemorar Barça já pode mandar, que hoje foi bom pra contar Também foi bom pra gastar, lalalalaiá Tripero é tripero, Raul é ligeiro, conto o dia inteiro A noite é salseiro então eu vou comemorar JK pode mandar, que hoje foi bom pra contar Também foi bom pra gastar, lalalalaiá Tripero é tripero, Raul é ligeiro, conto o dia inteiro